Poderosa oração de hoje incluindo o Salmo 91, Salmo 23, Salmo 147. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 147, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar para você. Senhor Deus, obrigado pelos pais que nos conduziram à tua casa de oração. Nestes dias, continue levantando pais que digam aos filhos, vizinhos e parentes, vinde, vamos à casa do Senhor. Isso te pedimos em nome de Cristo, que amou a igreja e deu sua vida por ela. Senhor, que possamos valorizar o poder da tua presença em nossas vidas, e agir de modo tal que nunca sintamos a ausência da tua graça que preenche toda a falta de amor. O Pai amoroso, obrigado por que cuidas de nós de maneira singular. Tu nos ensinas através da tua palavra o caminho que devemos seguir, nos guia com mãos fortes e nos proteges do assédio do mal, por isso te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Salmos 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas seladas que maquinaram. Por que o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor? Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mato inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, em Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 100 Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Por que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade? Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 30 Exaltar-te, ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito-a no meu sangue, quando deis sua cova. Porventura te louvará o pó. Anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, e me singiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores, e não se care. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmos 21 O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe adeste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Pois o abençoaste para sempre, tu enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira, o Senhor os devorará na sua indignação. E o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar às costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá? Salmos 2. Por que se amutinam os gentios, e os povos imaginam coisas vás? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Salmos 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Guie nosso caminho, Senhor, enquanto prosseguimos com nossas vidas hoje. Além disso, seja nosso escudo quando voltarmos para casa mais tarde. Que você sempre preserve o vínculo que temos como família e que possamos nos ver novamente em casa. Guarda nosso lar também, Deus, para que nenhum dano caia sobre ele enquanto estivermos fora. Que continue sendo um santuário de bênção, conforto e amor para cada um de nós. Que seja sempre um local tranquilo para nossos corpos cansados no final do dia. Continue a nos proteger, Pai, enquanto descansamos. Não permita que intrusos ou calamidades perturbem minha casa à noite. Confio em seu poderoso poder para manter eu e minha família a salvo de qualquer forma de mal. Em seu nome, creio em todas essas coisas. Amém. Pois, que pisais aos pés, os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares, que ordenei-se e fizessem na minha morada. E tu, porque horas de teus filhos, mais do que a mim, para tu eles vós engordaste das melhores de todas ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém, agora diz, ó Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezo serão desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versos 29 e 30. Salmos 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, e a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo. A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá! E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste, Tabor e irmão jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso rei. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo um gi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos. Se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos. Então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com as soites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Selá! Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho despojam, é um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Selá! Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens. Que homem há, que viva, e não veja a morte. Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Selá! Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmos 17 Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em te confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tenha-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, deteino, derriba-o. Livra-me a alma do ímpio, com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 16 Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, e sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Salmos 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e ouve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou-o desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminarás minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Por que quem é Deus senão o Senhor? E quem é Rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiusei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Salmos 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Por que não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos 4 Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo Coríntios, no capítulo 3, no verso 18 Vamos fazer essa oração poderosa para a cura de doenças. Ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tu és o médico dos médicos. Tu dás a vida e a vida em plenitude. Há aqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença. Principalmente, daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal. Não queres a doença. Que é a ausência da saúde. Porque és o sumo bem. Opera em mim. Uma profunda cura espiritual. E se for da tua vontade. Também uma cura física. Que seja operada diretamente. Pela ação poderosa. De teu Espírito Santo. Ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor. E no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor. Que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus. E já agradeço humildemente. Por toda a obra que estás realizando. Em meu coração e em meu corpo neste momento. Além de mim, Senhor. Quero também apresentar. Todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles. Sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também destas pessoas. Que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo. Porque clamei a ti, tu me ouviste. Minha alma por tuas mãos benditas. Foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor. Cantai a sua glória. Dai graças ao seu santo nome. Porque só ele é poderoso e digno de eterno louvor. Aleluia. Salmos 14. Disse o Nécio no seu coração. E não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade. Os quais comem o meu povo. Como se comecem pão. E não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor. Porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória. E o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. E ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi. Acordei. Porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Salmos 7 Senhor meu Deus, em te confio. Salva-me de todos os que me perseguem. E livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma. Como o leão, despedaçando-a. Sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus. Se eu fiz isto. Se a perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes, livrei-a o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra. E reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor. Na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles. Pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 50 O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da famosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará, um fogo será consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca. Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era tal como tu, mas eu te aguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, o holocausto e a expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, e eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livrar-me em Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, e ah! Ah! Folguem e alegrem-se em tios que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação e magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Querido Deus, entregamos em tuas mãos todos que em nossas famílias se encontram doentes. Acreditamos que você é nosso curador, nosso grande médico. Que você seja o conforto de nossos familiares que estão sofrendo fisicamente agora. Toque-os com suas mãos curadoras, Senhor. Envie sua palavra e cure estas doenças. Deixe seu poder curativo fluir através de todas as células de seus corpos. Pai amoroso, também pedimos que você cure os membros de nossas famílias que estão sofrendo emocionalmente. A aflição deles não é física, mas sabemos que eles também estão sofrendo. Dê-lhes conforto, Deus. Dê-a a eles a paz que transcende a compreensão. Cure o coração deles, Senhor, que pode estar cheio de raiva, ódio, contenda, amargura e falta de perdão. Limpe suas mentes de qualquer dúvida, ansiedade ou depressão. Renove neles um espírito pacífico, Senhor. Amém. Salmos 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Igaion, selá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Selá. Salmos 11 No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo tempo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Salmos 31 Ente, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, e nascim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, e eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, e enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberbo e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobrilou-te-as em um pavilhão, na contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, em estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faz o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão, e não se poderão levantar. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra-te, contra-te somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustenue-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz-me o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão movilhos sobre o teu altar. Salmo 62 A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem, que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo. De sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam. Mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus. Ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra. De Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Pois Ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde. Não passam de um sopro. Os de origem importante. Não passam de mentira. Pesados na balança. Juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão. Nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam. Não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou. Duas vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um. Conforme o seu procedimento. Salmos 68. Levante-se Deus, e sejam dissipados de seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça. Assim tu os imperes. Assim como a cera se derrete diante do fogo. Assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos. E se regozijem na presença de Deus. E folguem de alegria. Cantai a Deus. Cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus. Pois o seu nome é Senhor. E exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus. No seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em trilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus. Quando saías diante do teu povo. Quando caminhavas pelo deserto. Selá. A terra abalava-se. E os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus. Do Deus de Israel. Tu, ó Deus. Mandaste a chuva em abundância. Confortaste a tua herança. Quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus. Fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa. E aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis. Contudo sereis como as asas de uma pomba. Cobertas de prata. E as suas penas. De ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis. Foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã. Um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados. Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. E o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares. Milhares de milhares. O Senhor está entre eles. Como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto. Levaste cativo o cativeiro. Recebeste dons para os homens. E até para os rebeldes. Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor. Que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Selá. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. E o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor. Eu os farei voltar de Bazã. Farei voltar ao meu povo das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos. E no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos. Os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante. Os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações. Ao Senhor. Desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim. Que domina sobre eles. Os príncipes de Judá com o seu ajuntamento. Os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece. Ó Deus. O que já fizeste para nós? Por amor do teu templo em Jerusalém. Os reis te trarão presentes. Repreende esperamente as feras dos canaviais. A multidão dos touros. Com os novilhos dos povos. Até que cada um se submeta com peças de prata. Discipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra. Cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor. Selá. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus. Que existiam desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz. Dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel. E a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus. Tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmos 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra. E as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo. E se alegra como um herói. A correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus. E o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo. E permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é de moestá do teu servo. E em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha-me e Redentor meu. Salmos 20 O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envite socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Selá Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Salmos 71 Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça, e faz-me escapar, inclina os teus ouvidos para mim, e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha força. Por que os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos? Dizendo, e Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenho anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus, cantarei com arpa-te, ó santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Salmos 13 Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não o muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 12 Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois, dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com brilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor Salmos 148 Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Senhor Deus, buscamos o Senhor através da oração, porque acreditamos que o Senhor cuida de nós e traz a paz no meio da nossa família. Pai amado, obrigado por renovar nossos corações e mentes. Obrigado por enviar seu Espírito para nós, para que possamos expressar seu amor a nossas famílias. Somos gratos a você por nos dar nossos entes queridos. Mas também admitimos, Deus, que nem sempre somos os amantes da paz que tu queres que sejamos. Há momentos em nossas famílias em que discutimos e brigamos. Há momentos em que deixamos que raiva, conflito e amargura dominem nossos corações, e por causa disso, acabamos prejudicando nossas famílias. Pedimos que você nos perdoe, amado Pai, por esses pecados contra nossa própria família. Mude nossos corações e faça-os verdadeiramente amorosos. Também nos permita, Deus, estender o mesmo perdão aos membros de nossa família a quem ferimos. Humilha-nos, Senhor, para que possamos buscar perdão sem orgulho. Pedimos que você cura as feridas em seus corações também. Toque o coração deles para que eles aceitem nossos pedidos de perdão. Amém. Se você se sente frequentemente ameaçado ou com medo, aprenda a descansar em Cristo. Nele há paz, tranquilidade e força para enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela possa ser. Deus é o nosso porto seguro nos dias difíceis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 27, verso 1. Salmos 139. Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 138 Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, Eu me prostrarei, E renderei graças ao teu nome, Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas, O teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deixe-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor. Pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, O Senhor olha para os humildes, E de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, Tu me preservas a vida, Da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito. Para comigo. Teu amor, Senhor, Permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Salmos 147 Louvai ao Senhor, Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, Porque é agradável, Decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, Congrega os dispersos de Israel. Sar os quebrantados de coração, E lhes ata as suas feridas. Quanto ao número das estrelas, Chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, E de grande poder, O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, E abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, Cantai louvores ao nosso Deus sobre a arpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, O que prepara chuva para a terra, E o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, E aos filhos dos corvos, Quando clamam. Não se deleita na fossa do cavalo, Nem se comprais nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, E dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, Ao Senhor, louva, ó Sião, Ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, E da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, A sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, Esparja a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, E os faz derreter, Faz soprar o vento, E correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, Os seus estatutos e seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, E quanto aos seus juízos, Não os conhece. Louvai ao Senhor. Salmos 81 Exultai a Deus, Nossa fortaleza, Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo, E trazei junto o tamborim, A harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, No tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel, E uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, Quando saíra pela terra do Egito, Onde ouvia uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, As suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, E te livrei, Respondi-te no lugar oculto dos trovões, Provei-te nas águas de Meribah. Selá. Ouve-me, povo meu, E eu te atestarei, E ah, Israel, Se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, Nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, Que te tirei da terra do Egito, Abre bem a tua boca, E tá encheirei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, E Israel não me quis. Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, E andaram nos seus próprios conselhos. Ó. Se o meu povo me tivesse ouvido, Se Israel andasse nos meus caminhos, Em breve abateria os seus inimigos, E viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, E o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, E o fartaria com o mel saído da rocha. Senhor meu Deus e Pai, Oro pela essa pessoa que necessita de uma cura interior e física, E acredito que hoje ela, Vai receber sua vítora em nome de Jesus. Tu és o médico divino, Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, Hoje, Senhor, De um modo especial, Quero pedir a cura de todo tipo de doença, Principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, Não queres a doença que é a ausência da saúde, Porque és o sumo bem. Opera, Em mim, Uma profunda cura espiritual e, Se for da tua vontade, Também uma cura física. Que seja operada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, E no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, Que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, Meu Deus, E já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo, Neste momento. Além de mim, Senhor, Quero também apresentar, Todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, Sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, Vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, Eu te bendigo, Porque clamei a ti tu me ouviste. Minha alma, Por tuas mãos benditas, Foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, Cantai a sua glória, Dai graças ao seu santo nome, Porque só ele é poderoso e digno de eterno louvor. Aleluia! Em Gálatas 6 verso 9 diz, E não nos cansemos de fazer o bem, Pois no tempo próprio colheremos, Se não desanimarmos. Deus promete que nós colheremos o fruto que plantarmos. Ou seja, Se plantarmos o bem, Colheremos o bem. Mas não podemos nos esquecer que essa promessa é válida se não desanimarmos. Por isso, Mantenha-se firme na presença do Pai, Mesmo cansado, Não para de fazer o bem. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, Aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, Desde agora e para sempre. Salmos 82 Deus está na congregação dos poderosos, Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente, E aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá! Fazer justiça ao pobre e ao órfão, Justificar o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, Andam em trevas, Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, Vós sois deuses, E todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, E caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, Julga a terra, Pois tu possuís todas as nações. Para tudo há um tempo determinado. A palavra de Deus diz isso várias vezes, Mas é preciso lembrar que nós precisamos esperar no Senhor. Em Salmos 27 verso 14 está escrito, Esperem no Senhor. Vou orar para a sua vida. Senhor, obrigado pela alegria de saber, Que temos um dono, Que nos comprou, E por isso, Não somos vendidos. Ajuda nós, A expressar nossa gratidão, Em serviço fiel e dedicado, A tua causa. Por Jesus. Amém. Ajuda ao 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 do ao 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 maior ao 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 Obrigado.